Aqui, nesta mesa de bar, você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é bom não Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor, foi demais de cantar Mas foi mais tarde pra me avisar Deixou em pedaços no meu coração E pra matar a tristeza, sou a mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, eu sei que eu tô enchendo o saco Mas todo o tempo fica chato Valente tem toda a razão Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços no...